A ideia do juiz, do júri, além da função de fixação de pena, a função é eminentemente de mediador. É preciso que, em nome do bom andamento dos trabalhos, que o juiz sirva muito mais como mediador entre as partes. Não existe uma sobreposição, não existe um posicionamento à esquerda ou à direita, não, existe exatamente uma posição de mediação. Nesse sentido é que o juiz deve ficar o mais equidistante, o mais distante das partes, deixando que elas, obviamente, exerçam os seus papéis na questão dialógica, que é o próprio procedimento tribunal do juiz. Eu acho que a função legal do juiz, legal no sentido de positiva, de interessante para o desenvolvimento do trabalho, é a do juiz que não intervém, a menos que haja uma necessidade, surja uma necessidade de restauração desse ambiente democrático e a democracia pressupõe igualdade, paridade de armas, quando a gente trata de processo. O que aconteceu naquele momento especificamente, foi o que demandou a minha intervenção, foi exatamente porque, no momento do interrogatório do cidadão, naquele processo, houve uma manifestação da bancada da acusação, na pessoa da doutora promotora, de algum gestual significativo de que houvesse uma simulação do choro do cidadão que estava sendo inquirido. Então, nesse sentido, essa imediatidade, que traz uma certa beleza ao procedimento, claro, mas também é um dificultador para a gente administrar os ânimos. Aí a defesa, naquele momento, se insurgiu. Fernanda, olha, a doutora promotora está fazendo um gestual, como se estivesse traduzindo o choro do cidadão como uma coisa falaciosa, uma coisa simulada. E aí a doutora promotora, vossa excelência, nesse momento não pode usar de nenhum tipo de gestual, não pode fazer nenhuma menção, porque ali é aquele momento, todos nós sabemos, de absoluto respeito ao cidadão que está sendo interrogado. E muito mais quando a gente trata de um momento em que o cidadão está exercendo o direito de autodefeita, porque ali cada um é um formador de opinião. Então, se você traduz, se você decodifica, se você comenta um gestual da defesa, o próprio Ministério Público, como titular da ação, como titular da acusação naquele momento, foi uma força enorme. Então, o que é que o juiz teve? O que é que eu tive que fazer? Tive que pedir para que o Ministério Público se contivesse nesse gestual. Então, na verdade, houve uma intervenção, precisou haver, não houve nenhum tipo de tolimento à liberdade de expressão de quem quer que fosse, muito pelo contrário. É exatamente a democracia, o desenvolvimento do devido processo legal, pressupõe especificamente que cada um fale no momento que ele for próprio falar. Essa fase plenária, essa fase do julgamento plenário, ela é extremamente oral, ela é exclusivamente, eu diria, oral, e imediata em todo o seu procedimento. As falas são instantâneas, as respostas são instantâneas, as decisões são instantâneas. Então, é por isso que muitas vezes é preciso você ter uma intervenção, você ser mais assertiva, até muitas vezes até mais firme nas intervenções, exatamente porque a palavra dita, ela precisa ser afirmada quando ela é conveniente, ela precisa ser reachaçada quando ela não é conveniente. Isso é que é importante. Então, fique muito claro que não houve tolimento à liberdade de expressão. Pelo contrário, houve asseguramento à liberdade de expressão, porque a democracia, ela pressupõe, e um processo democrático, um processo afim ao Estado constitucional, é um processo que garante o devido processo legal.